Direto lá para a redação com o Salso Ginder e as informações do Mundo da Bola. Boa noite, Quindão. Boa noite, Samuel Sintra. Boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23 Anete, também pelo YouTube e também Facebook. Bom, hoje conheceremos o finalista da Copa do Brasil 2022. Flamengo e São Paulo se encontram daqui a pouco, às 9h30 no Maracanã. No primeiro confronto, os rubro-negros ganharam a partida fora de casa no Morumbi por 3x1 e agora só precisam de um empate para se classificarem para a final. Já os tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para empatar e três para se classificarem direto. Apesar do cenário adverso, o São Paulo não abre mão de ter seus melhores jogadores em campo hoje no Maraca. Por isso, o técnico Rogério Seri poupou seus titulares no Clássico contra o Corinthians, domingo no Morumbi. O time busca manter o embalo após a classificação para a final da Sul-Americana, em que também precisou se recuperar de uma desvantagem de dois gols, batendo o Atlético Goianiense em casa por 2x0 e avançando através das penalidades. Como os titulares descansaram no fim de semana, Samuel, alguns deles entraram apenas no segundo tempo contra o Timão, o São Paulo agora entrará em campo no Maraca com seu time mais forte. Uma troca será somente no gol. Felipe Alves, que não está inscrito na Copa do Brasil, dará lugar a Jandrei, que havia perdido a vaca após algumas falhas. Assim, o São Paulo deve entrar em campo com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. No centro de campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, no ataque Luciano e Caleri. E a gente, claro, vai aproveitar para ouvir aqui o técnico Rogério Senne, que fala do atual momento do time e o jogo decisivo contra o Flamengo logo mais no Maracanã. Nós temos um Flamengo que, por mais favorito que seja, não está terminado o jogo. Nós não podemos admitir chegar em uma semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não para mim. E eu não iria com time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. E os caras que trabalham comigo também têm que pensar dessa maneira. Agora, tem que ser perfeita. E mesmo perfeita, você não tem a garantia que você consiga sair. Mas você tem a oportunidade. Então nós não vamos jogar fora essa oportunidade. Nós temos mais 90 minutos. O Vélez não fez 1x0 no Flamengo? O Vélez precisava fazer 4. Se eu não acreditar, se eu não mostrar para eles que é possível, como é que eles vão acreditar que é possível ganhar? Eu sei que é difícil, que é o melhor time. Eu sei disso, sem problema nenhum. Mas eu não vou me acovardar e nem vou chegar numa semifinal. Nós passamos pelo Palmeiras, que é um baita time também, cara. Sobrevivemos nos pênaltis contra o Ceará, que é um time duro. Nós temos uma oportunidade. Nós temos que ir lá e fazer o nosso melhor. Na vida ensina sim. Você não pode dizer, ah, não, vamos botar... Primeiro que botar toda a força contra o Corinthians seria o maior erro hoje, diante do estado físico dos jogadores. Seria o grande erro. Nós talvez não teríamos desgastado o time, lesionado o jogador, e talvez nem esse ponto nós teríamos. Então, agora nós temos os jogadores mais descansados, e nós podemos tentar competir contra a melhor equipe no momento no futebol sul-americano. E aí nós temos que, taticamente, tentar desenvolver, correr riscos. Vai estar implícito correr riscos. E tentar o que acho que ninguém conseguiu nos últimos, sei lá, nos últimos muitos jogos. Nós temos que tentar fazer isso. É isso aí, Samuel Sintra. É o torcedor São Paulino agora cruzar os dedos, torcer muito, fazer figas, orações, sua mandinga, para torcer aí, claro, ver o São Paulo vencer o Flamengo num grande duelo logo mais, às nove e meia da noite, no estádio do Maracanã. Boa sorte à Nação Tricolor, claro, representante do futebol paulista, hoje à noite, contra a equipe do Flamengo. Obrigado aí ao São Suquinder pelas informações do Mundo da Bola.